Hoje o almoço é no Five Guys, você pode pegar amendoim para a entrada, fica ali ó, à vontade. E olha a situação do quarto, um caos, o cabelo está detonado, a água daqui, gente, acaba com o meu cabelo, mas enfim, hoje a gente vai dar um jeito nisso daqui, colocar tudo no lugar, fazer um pet, vamos ver se vai dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, vamos ver se o peso, vai ter coisa que eu já vi que vou ter que devolver, porque não vai caber, mas vamos ver se o peso vai dar certo. E aí 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 Tava comentando pro Gabriel aqui, quando eu vejo assim, a paz nessa cidade, eu percebo que eu moro no caos É muito diferente, é muito diferente mesmo, do que estamos acostumados, né, ainda mais eu que moro ali em São Paulo, bem no, né, na capital, é um caos. E hoje vai ter viagem de carro, já colocamos tudo na mala, gente, tudo, 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 porém, ainda temos muita coisa pra fora, temos mais aquela mala aberta, só que tem coisa de banheiro ainda, tem um pouco de roupa suja e enfim. Vamos lá, né, as mochilas também, a sua tá vazia ainda, né, a minha aqui já tá praticamente cheia, mas vamos via tudo dentro do carro e no próximo destino vai ser difícil. Tchau, hotelzinho, lá vamos nós para o nosso último destino, cadê, último destino não, última parada, né, dessa viagem. Tchau, tchau. Parte de última parada dessa viagem, agora nós vamos pra Miami Beach, descansar na praia e olha o caos que tá isso daqui, o pertamão é lutado, aqui lutado, vou mostrar aqui embaixo. Eu tô aqui, ó, toda encolhidinha, cheia de coisa, quero ver depois no aeroporto, gente, no aeroporto sempre é um perrengue. Bye, bye, bom reali, até ano que vem, se Deus quiser, vamos ver, né. Chegamos em Miami, Miami Beach já. Ai, eu que eu amo esse lugar, eu sei que tem gente que fala que é Miami meio brega, mas eu acho que eu sou brega, porque eu adoro, adoro, adoro esse lugar. Eu acho assim, porque aquele que me trai, eu vou usar a Miami, eu acho que não é mais. Eu acho que eu soube, né, eu soube, né, eu soube, né. Olha, é aquele, né, eles não estão nesse hotel aqui. Primeira vez nesse hotel, a gente ficava num aqui próximo também, só que a última vez não estava legal, e essa é a cidade aqui. E agora começa o perrengue, tira a mala, coloca a mala, enfim. Gabriel tá lá, coitado, sofrendo com mais, mas acho que duas, três malas, um porta-mala e mais um tanto de sacola. Mostrar o quarto do hotel antes que virou uma bagunça. Aqui é a portinha de entrada. Aí tem dois closets desse lado, e desse lado aqui também, com cofre. Aí aqui temos uma mini cozinha, acho que provavelmente toda equipada, ó, com tudo. Tudo, tudo, micro-ondas. Nossa, que micro-ondas enorme. Cooktop, armarinho, geladeira. Nossa, a geladeira é grande, hein. E aqui o banheiro. A famosa banheirinha, né. É bem bonitinho. É a primeira vez nesse hotel, nesse ramar da plaza aqui. Vamos ver. Tem vista tanto pra Bahia, ali, como pro mar. Engraçado, gente, é que a gente desceu num... É uma parte do lobby do hotel que dá acesso à piscina. Ó, tá vendo? Aí tem tipo um choppinho, sei lá. Teve já algum hotel que a gente ficou aqui, era bem parecido, assim. Dentro do hotel tinha... Era o prédio do terror, é verdade. Era muito tenso. Mas mesmo assim tinha um choppinho. Acho que é aqui, né. Uma maratona, como o Gabriel falou aqui, pra chegar até a piscina, mas ok. Mentira. Vixe. E a piscina aqui do hotel, a gente tá reformando uma pena, porque olha o tamanho disso. Não sei se o vídeo tá fazendo jus, mas é gigante. Uma pena, pena, pena mesmo. Gente, é surreal de fundo. Olha isso aqui. 11 e 10. Surreal. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo ergar o braço pra ver o fundo, peraí. Mas não dá pra ver na foto, não dá pra ver noção na foto. Cena de filme de terror, gente. Olha isso. A chuva tá vindo. E o vento. Senhor, olha isso. Gabriel falou aqui pro pessoal que mora aqui em Miami, é uma garoinha. Eu tô aqui morrendo de medo. Você troca logo, vai. Vamos subir. Olha isso. Que surreal. Hoje passei aqui no Aventura Mall, mais uma vez na Apple, agora o Gabriel resolveu pegar uma capinha pra isso. O último dia da viagem. Na verdade, o último dia não, né? Nós vamos embora hoje. Agora são 9 e meia da manhã. A gente vai ficar no hotel até as duas da tarde. Nosso voo é às oito da noite. Acabou, infelizmente. Agora é aquele momento, gente, que o Gabriel tá lá pesando duas malas. A gente tira de uma pra pôr em outra pra equilibrar todo o peso. Nós até temos uma balança portátil, mas ela nunca é exata, sabe? Pelo que eu vi, as malas estão no limite. Literalmente. Fizemos remanejamento. Deu tudo certo. Agora as malas estão com 50 libras cada. E as pequenininhas nós não pesamos, mas geralmente eles não pesam, né? O certo é ter 10 quilos, mas tenho certeza que tem mais. Então tomara que eles não pesem. Pronto. Malas todas lacradinhas, fechadinhas. As que tem capa, não é capa. As que não tem, sem capa. E é isso aí. Chegamos para 10.30 dentro do carro com as malas. Nós deixamos o carro aqui no aeroporto de Campinas. Bora lá pra casa.